Hoje já faz um ano que nós brigamos, você foi embora Sei que fui o culpado, visto o errado, joguei por fora Hoje não sei o que faço, minha vida é um fracasso sem o seu amor Vivo andando, sem rumo, gritando, conto, nadando na dor O dia em que você foi embora, jogava no rádio a música assim Ela é triste demais, me lembra, não sei que pra sempre teve Segura! O dia em que você foi embora